Música Muito impressionante o que fizeram. Foi realmente espantoso. Como conseguiram desaparecer e aparecer daquele jeito? São anos e anos de estudos, príncipe. Poderiam sumir com o Simuti? Não, meu príncipe, eu não quero sumir, não. Eu gosto daqui mesmo sem água. É para o Simuti contenha-se. Depois, meu filho, tem um assunto urgente a tratar. Por que o rei disse depois? Acho que eu corro um risco ainda. Já estão inteirados do nosso problema? Sim, senhor do Alto e Baixo Egito. Garantimos que logo tudo estará resolvido. Ótimo. Quero que mostrem a Moisés e aos hebreus que os nossos deuses são mais poderosos. Com licença, senhor. O comerciante Mequetre pede permissão para vir à sua presença. Faça-o entrar. Obrigado por me receber, soberano. Se veio por conta do problema da água, ele logo será solucionado. Fico satisfeito em saber. Mas tinha vindo informar ao rei que a água na vila dos hebreus continua limpa. Como é que é? O que está me dizendo? As damas de minha esposa nos trouxeram água de lá. E garantiram que estava tão límpida como antes dessa praga assolar o reino. Agora, quando foram nos servir em nossa casa, a água se transformou em sangue. Está me dizendo que aqueles miseráveis têm água à vontade enquanto passamos sede? É isso? Parece que sim, soberano. Isso não pode ficar assim. Meu soberano, é possível que o deus dos hebreus tenha poupado o seu povo? Eu não perguntei nada, rapazé. Eu não aguento mais de sede. Mas se a água deles for preservada, nós podemos... Mequetre! Você disse que a água trazida da vila se transformou em sangue assim que chegou em sua casa? Foi o que aconteceu, soberano. Bakken Muth e Kenny, vão até a vila com alguns oficiais. Tragam água. Quero ver se ela vai se transformar em sangue ao chegar no palácio. Ali! 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 Sai! 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 Estamos aqui a mando do rei! Se afastem todos! Quem não obedecer, morre! Pelo visto, o rei também está com sede. Devia isolar a fonte, só para os egípcios. Boa ideia. Olha só para isso. Sede e fome transformam as pessoas em animais. O que vai acontecer agora que os egípcios sabem que aqui tem água pura? Boa coisa não vai ser. Mestre, estou sentindo uma ameaça pairando no ar. Sinta calado. E então? A água na Vila dos Hebreus estava pura. Mas quando voltamos para a cidade, virou sangue. Mas então vamos até a Vila beber água? É, pai. Vamos? Eu realmente acho que a gente não... Ninguém vai ver a Vila. Quem for estará me traindo. Não vão me curvar ao Deus Hebreu. Se eu não posso beber água, ninguém mais bebe. Contamine a água da Vila. Mas, senhor... Vai contestar uma ordem minha, mequete? Não, soberano. O rei sabe o que é certo. Estão esperando o quê? Vão! Sua vontade será feita, senhor das duas terras. Com sua licença.